A partir de 2022, o semipresencial de verdade da UniaSelvi volta com tudo. Com todos os cuidados pra sua saúde e a melhor experiência de ensino pra você. Estude quando e onde quiser, inclusive pelo celular. E toda semana, em sala de aula, conte com um tutor exclusivo pra sua turma. É graduação EAD com nota máxima no MEC e mensalidades super acessíveis. Inscreva-se já no UniaSelvi Léo App ou em uniaselvi.com.br. UniaSelvi!